A fazenda da Bica fica a poucos quilômetros do município de Ribeirão Vermelho. É na propriedade rural que Leandro há cinco anos tem investido na criação do galo índio gigante. Descobri através da internet, meu irmão comentou comigo e eu de curiosidade fui olhar e me chamou a atenção. Eu já gostava muito de galinha antes, então me chamou a atenção o porte e o valor comercial também. A gente procurou na região para comprar e não achou. Eu fiz contato com o Antônio Carlos, que é presidente da associação do Indigante de Goiânia e a gente começou uma parceria a partir daí e até hoje estamos nessa parceria cada vez mais crescente. Em uma área reservada da fazenda, nos mais de dez piquetes, ele cria as aves que se destacam pelo porte. Algumas chegam a mais de um metro de altura. Veja o tamanho deste galo. Ele tem um metro e dez da ponta do pé até o bico. Segundo Leandro, o custo para manter a criação não é alto. A produção é bem simples, vocês podem reparar, a minha estrutura é bem simples. O custo é o mesmo custo de uma galinha caipira comum, com diferencial que tem um valor agregado maior, o sabor da carne é excelente, uma postura com 30% a mais de caipira comum. Então se torna uma atividade gostosa e bem rentável. A criação das matrizes e reprodutores começa na chocadeira, onde os ovos são higienizados e armazenados por 19 dias. Em seguida eles vão para o nascedor, depois descem para as criadeiras. A alimentação das aves é controlada. A sanidade e o manejo também são seguidos à risca. Na fazenda, as aves recebem uma série de vacias, com reforços mensais e anuais, principalmente as matrizes. A preocupação constante com os cuidados é para manter a qualidade e a produtividade das aves. A genética é outro detalhe que é acompanhado de perto pelo criador. A genética, Lisa, hoje é o nosso maior investimento. Então a gente tem os lotes separados, né? Então hoje a gente sabe o que a gente vai segurar para a gente, quais são os pais dos pintinhos. E aqueles destaques a gente vai raçando com outras, a gente tem mais de 12 famílias aqui no plantel diferente, então a gente vai raçando entre as famílias. Então tem frango que eu conheço até três gerações de galo atrás. Tem frango que tem três gerações de galo de 1 e 10, por exemplo, atrás dele. Então a gente sabe que a genética passa para frente com muito mais facilidade. O galo índio gigante, como é conhecido, é resultado do cruzamento entre as raças malai, o chamo e a galinha caipira. As principais características da ave são o tamanho, a beleza, a precocidade, a rusticidade e o valor comercial. O preço de um galo gigante varia bastante. A dúzia de ovos chega a custar 130 reais. Um diferencial é que as galinhas dessa raça botam 30% a mais de ovos do que as aves comuns. Josinei é o gerente da propriedade. Ele explica que a procura pelo galo índio gigante tem sido cada vez maior. A procura do índio gigante para a gente hoje aqui está muito boa. A gente trabalha com a genética nossa aqui, a genética do Leandro aqui. E quando começou também veio genética de Goiânia, que ajudou muito também, que ajuda muito na genética. Isso tudo ajuda na procura de venda também. Galos, galinhas, pintinhos e ovos daqui são vendidos para várias partes do país. E Leandro disse que tem demanda até para o exterior. Sim, a gente já foi contactado por franceses, pessoal de Portugal. Então, além de comercializar aqui no estado de Minas, aqui na região, a gente comercializa ao longo de todo o Brasil. E a procura é muita, a gente não consegue atender o mercado hoje. E aí E aí E aí Obrigado.